Conheça o Instituto Pertence, a importância da prática do esporte para jovens com necessidades especiais. No estúdio, os narradores Ramiro Rucho e Daniel Oliveira avaliam as chances de classificação das 12 equipes da Copa Santiago. Campo Bom se prepara para a disputa de mais uma edição da Copa Pequeno Gigante. E mais os destaques da semana e agenda esportiva. O TVA Esporte já está começando. Olá, muito boa noite. Estamos no ar com mais um TVA Esportes, direto do Morro Santa Tereza, Porto Alegre, pela TVA Canal 7. E no programa de hoje estamos recebendo os jornalistas e narradores da Copa Santiago de Futebol Juvenil, o Ramiro Rucho pela TVA e o Daniel Oliveira pela internet, pelo Facebook. Boa noite, sejam bem-vindos. Tudo bem? Obrigado pela presença. Tudo bem, Marcelo. Boa noite. Tudo bem, Daniel. Primeira vez conosco aqui, né? Agora... Tenho um carinho muito grande pela TVA aqui porque em 1994 eu tive o meu primeiro estágio no outro lado das câmeras, trabalhando com o Grande Índia e essa turma toda. Show de bola. Bom, falar sobre a Copa Santiago. Como é que vocês têm visto aí? Vocês estão acompanhando o nível técnico da Copa Santiago? Marcelo, está bem legal a Copa Santiago. Como sempre, né? A Copa Santiago, a gente sabe, é uma grande reveladora de talentos para o futebol mundial. A gente cita nas nossas transmissões sempre um especial que o mundo inteiro conhece que se chama Ronaldinho Gaúcho. Chegou ao auge lá no Barcelona, campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, mas outros diversos nomes de talento foram revelados na Copa. E não está sendo diferente esse ano, né, Daniel? Daniel, muita gente boa a gente está acompanhando, em destaques aí para os times do Grêmio, do Inter, que são muito fortes. O próprio Cruzeiro de Santiago é um time que vem chamando a atenção, Juventude vem fazendo uma boa campanha. O Santos tem um jogador super valorizado, que é um menino que vai realmente, pelo que se projeta, arrebentar no futebol profissional, que é o Patati, o Santos é uma fábrica, né, de talentos, né? Wesley Patati, o jogador maranhense. E realmente é uma competição em altíssimo nível, né? E tanto eu, o Ramiro, o Thiago Sumam também, que é o nosso parceiro nas transmissões, a gente está sendo agraciado aí, realmente, com a grande competição. E ainda não desencantou na competição, mas é um time que dá para se dizer que também vai concorrer ao título. É o Palmeiras. O Palmeiras é o atual bicampeão do mundo da categoria Sub-17. E boa parte da base desses times, desse time que foi campeão mundial, está jogando a Copa Santiago também. Então dá para se dizer, oito equipes que se classificam. A dupla Grenal, certamente. Grupo A, acho que dupla Grenal, o 3 de fevereiro do Paraguai, que é uma surpresa. Acho que o outro São José, né? Acho que o São José, esses quatro no grupo A. Esses quatro no grupo A. No grupo B, eu acho que classificam o Cruzeiro, Santiago. O Santos é candidato. O Santos é candidato, o Juventude e o Palmeiras. Acho que esses quatro times aí são os principais. Bom, Daniel, até o Ramiro, mas até o Daniel pode falar um pouquinho melhor. A importância da Copa Santiago, o futebol juvenil, geralmente, até a categoria Sub-17, até, muitas vezes ela não é muito... O pessoal dá mais importância para a Sub-20. Olha mais a Sub-20, mais a Sub-17, às vezes até a Sub-15, são meio ignoradas. É que se dá muita atenção ao último estágio da chegada justamente ao futebol profissional, que é a Copa São Paulo, por exemplo, e outras competições da categoria. Mas o primeiro estágio, realmente, que é muito forte é a Copa Santiago, porque ela traz clubes de representatividade no cenário internacional e são vários que já disputaram. Nós tivemos aí grandes jogadores. O Ramiro já citou o Ronaldinho, mas o Riquelme, o Teves foram jogadores que apareceram também na competição. Boca jogou e vai dando uma experiência, o Gabigol também, vai dando uma experiência para essa molecada. Então, essa é uma competição que, na formação do jogador, o primeiro estágio de importância justamente é a Copa Santiago. É a categoria de base, né? Da teoria tática, né? Sistema de jogo. É a categoria base raiz, dá para dizer. A Copa Santiago são dois os torneios, né? O EFIPAN, no Alegrete, e a Copa Santiago de futebol juvenil que a gente está acompanhando. São os dois principais torneios de base do Rio Grande do Sul e a gente está tendo a honra e a oportunidade de acompanhar pela TVE, aqui inclusive, esses jogos dessa garotada que no futuro a gente pode estar vendo, lá no Barcelona, numa seleção brasileira. Vocês acreditam que a gente tem que mudar um pouco a cultura da categoria de base no Brasil? Mudar um pouco não, precisa ainda se modificar bastante? Se percebe isso? Ou os clubes já estão olhando com mais interesse o futebol? O interesse, na verdade, existe, mas o investimento, por vezes, ele não é o mesmo, né? Os grandes clubes, claro, eles têm toda uma estrutura montada e acabam justamente ganhando, tomando a frente em virtude dessa situação. Mas você vê, por exemplo, que há bons jogadores atuando em clubes menores, né? O Cruzeiro de Santiago é um exemplo, né, Ramiro? É um clube local. É um clube local, ele é um clube mais modesto, que vive uma outra realidade, mas ele tem bons jogadores. O que que acontece? Esses clubes que, de repente, não têm a estrutura compatível com o Grêmio Internacional, eles acabam, na verdade, dando o estágio inicial de formação do atleta para que os grandes clubes os contratem, né? E a gente já teve exemplo, falando especificamente do Cruzeiro de Santiago, de jogador revelado lá que acabou campeão do mundo com a seleção, o Anderson Polga. É um jogador que surgiu na categoria de base do Cruzeiro de Santiago, foi observado nesse torneio pelo Grêmio, daí foi para a base do Grêmio, no Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, fez grande... Teve uma grande passagem pelo Grêmio, principalmente na época do Tite, e depois acabou sendo convocado para a seleção, onde ele foi campeão do mundo em 2002. Mas é importante essa questão de divulgar, até mesmo pela televisão, porque muitas vezes o pessoal ignora, né? Muitas vezes é ignorado até mesmo pela mídia, né? Mas você sabe que pela mídia eu concordo, tanto que essa foi a proposta quando o Ramiro conversou com a gente, comigo, com o Tiago Suman, para a gente bolar uma ideia de ter a possibilidade de levar algo que é tão importante, que a gente vê que muita gente busca informação. E a gente, nesses primeiros jogos, pôde constatar a força de audiência. Então nós temos, quando tem os jogos aí da TV, é a TV Brasil que o Ramiro narra, uma mobilização da torcida do Santos, por exemplo, que jogou inclusive ontem às nove da noite, que foi a transmissão da TV. No jogo anterior nós tivemos a torcida do Alianza Lima, muitos peruanos no streaming acompanhando o jogo pela internet. Então essa coisa está mudando. A torcida do Grêmio apareceu em grande número, a do Internacional começou a crescer agora. Está havendo interesse, mas não está tendo espaço. Muita audiência em Ciudad de Leste, onde é a cidade do 13 de fevereiro, que joga contra o Grêmio nas próximas rodadas aí. Então o torcedor do exterior também tem a possibilidade de assistir a garotada deles. E tem muitos jogadores brasileiros jogando no 3 de fevereiro também. Então jogadores emprestados pelo Cruzeiro de Porto Alegre, inclusive. Bom, amanhã tem Granal. Os dois times, como é que chegam? Acho que o Grêmio chega um pouco melhor, né, Daniel? Eu também acho. Acho que o Grêmio chega num estágio bem à frente do Inter. Não estou querendo aqui dizer que o time do Inter não é bom, mas eu entendo que o Grêmio hoje está com mais recursos técnicos. Vai ser um jogo mais espelhado pela condição do gramado, pela irregularidade do campo. E vale ressaltar que choveu muito lá em Santiago, na rodada do dois de semana. E a gente vê que, claro, vai ter toda a tradição em campo, mas eu pelo menos entendo que, tecnicamente, o Grêmio chega numa condição melhor. Maravilha. Daniel, Ramiro, obrigado pela presença aqui. Uma boa noite. Valeu, Marcelo. Boa noite. Boa noite. Obrigado, hein? Valeu, Marcelo. Um abraço. Bom, durante este mês, muitas competições de futebol de base estão em disputa. A maior de todas em número de categorias e equipes inscritas à Copa Cidade Verde teve início no último sábado no estádio do Esporte Clube Mundo Novo, em Três Coroas. O desfile das delegações e a apresentação da taça para os torcedores marcaram a abertura oficial da Copa Cidade Verde. A 15ª edição da competição reúne mais de 3 mil jogadores entre as categorias Sub-10 e Sub-19. As finais acontecem neste sábado. A 40ª edição do Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano inicia hoje em Alegrete, na fronteira oeste, e vai até o dia 2 de fevereiro. 14 equipes divididas em dois grupos disputam o FIPAN deste ano. Grêmio, Inter e Juventude estão entre os clubes participantes, alguns deles do exterior. O Tricolor estreia daqui a pouco, às 9 da noite, contra o Paraná Clube. Já o Colorado pega amanhã outro time paranaense, o Azuris, às 10 da noite. E pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Inter está jogando neste momento contra o Botafogo de Ribeirão Preto. A partida começou às 7h15 da noite, em Araraquara. O Grêmio também está nas quartas de final da Copinha. Ontem, o Tricolor fez 4x1 no Atlético Mineiro, e agora vai encarar o Vasco da Gama. O jogo é neste sábado, às 5h da tarde. Em Campo Bom, duas competições reúnem jovens de categorias de base no final do mês. A Copa de Futebol Pequeno Gigante e a Taça Brasil Sub-12. Quem vai trazer para a gente mais detalhes é o secretário municipal de esportes, João Carlos e Silva. Boa noite, secretário. Tudo bem? Obrigado pela presença. Boa noite, Marcela. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, essas duas competições, só para a gente entender, elas acontecem simultaneamente, é isso? Exatamente. Simultaneamente, a Copa Pequeno Gigante, ela traz as categorias de 10 anos a 17 anos, e a Taça Brasil, a categoria 12 anos. Quais são os dias? Do dia 25 a 31 de janeiro, inclusive, encerrando a Copa Pequeno Gigante no dia do aniversário de Campo Bom. Bom, são quantas equipes participando e até o número de atletas? Sim, estamos já na terceira edição e a expectativa esse ano é que a gente ultrapasse a 120 equipes. Nos dois? Nos dois, exatamente. E quantos atletas? Isso já deve dar em 2.300, 2.400 atletas. A cidade realmente, ela precisa abraçar esse... Com certeza, a gente já está aí, como eu falei, na terceira edição, a comunidade já abraçou essa grande competição, que é uma grande vitrina, inclusive, para nossas crianças e adolescentes. O esporte, ele investe realmente pesado em Campo Bom e essa aí é uma competição que vem crescendo e a comunidade, em todas as suas oportunidades, abraça essa competição. Mês de janeiro, realmente, Campo Bom e região respira futebol de barco. Como é que é realizada a questão da estrutura das competições? Sim, começa que a gente tem no dia da apresentação, no dia 25, a central da Copa, então ali já temos o Congresso Técnico, as delegações vão se hospedando nas escolas em Campo Bom e, na verdade, as equipes, os campos, nós temos aí 10 campos envolvidos na cidade, mais o estádio conhecidíssimo aí de todos nós, que é do 15 de novembro, o estádio Schmidt, e mais o estádio do Oriente, esse ano, se somando também nessa grande competição. João Carlos Silva, secretário de Esportes de Campo Bom, obrigado pela tua presença, gentileza com a gente aqui, boa noite. É isso, nós que agradecemos aí, um abraço especial a todos aí que acompanham a TVA Esportes, um abraço para você, Marcelo, especialmente para a comunidade de Campo Bom, um abraço, boa noite. Maravilha. TVA Esportes faz agora o intervalo, mas a gente retorna em seguida com o Inclusão Social e para Desporto e tem ainda os destaques da semana e a agenda esportiva do final de semana. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta com o TVA Esportes, que agora fala de esportes aquáticos. Terminou na terça-feira o Campeonato Brasileiro de Vela Classe Optimist, evento disputado aqui no estado, nas águas do Guaíba. A Optimist é considerada a porta de entrada para o mundo da vela. A nossa equipe foi ao Veleiros do Sul para saber um pouco mais sobre essa classe, a mais popular do Brasil, com cerca de 300 velejadores. Juliana descobriu a paixão pela vela aos oito anos, durante uma colônia de férias num clube náutico de Salvador e não parou mais. Agora, com 11 anos, disputa competições importantes como o Brasileiro da Classe Optimist, que terminou esta semana no Clube Veleiros do Sul, zona sul da capital. Para a jovem baiana, o que nunca muda é a ansiedade sempre que põe o barco na água. Eu me sinto animada, porque cada vez mais eu quero melhorar em cada campeonato, aí eu fico ansiosa para competir. Mãe da Juliana, Iga Bastianelli, é a maior incentivadora da atleta. Segundo ela, mesmo que a filha não siga como velejadora no futuro, os benefícios da prática do esporte já são visíveis. Ela gosta muito, me dá muito prazer. Não de retorno, assim, de pódio ainda, mas a gente já sente ela, assim, mais segura, confiante, então, assim, mais corajosa, formando muitas amizades dentro do clube e eu estou dando corda para ver até onde vai. Se não der em nada, assim, de pódio, vai dar para a vida, sabe? Porque aprende a planejar, aprende a ter autoconfiança. Então, são qualidades que ela vai levar para a vida dela profissional, para todo o resto da vida. E foram, sobretudo, rostos jovens, como o de Juliana, que invadiram o Veleiros do Sul e a Baía do Cristal durante o campeonato. Mas é sempre assim com a Optimist. Como principal classe de iniciação à vela, ela é ideal para crianças de 8 a 15 anos. E o prazer que a modalidade provoca nesses jovens praticantes é evidente, como destaca Ligia Becker, dirigente da Associação Brasileira da Classe Optimist. Porque elas conseguem ter um bom domínio do barco. E isso acaba fazendo com que elas desenvolvam muito essa segurança, a capacidade de se deslocarem dentro da água. E isso vai dando para eles uma sensação de autonomia, de desenvolvimento, de que eu posso dar conta dessas coisas aqui. As crianças, quando começam a velejar, eles se empolgam muito. Justamente por esse reforço na autoestima, na independência deles poderem ir para o meio do rio, com a turma deles, no grupo deles. Mas não é um esporte perigoso para crianças, especialmente as mais pequenas, por ficarem sozinhas no interior de um pequeno barco dentro da água? Ligia garante que não. Uma coisa que assusta muitas vezes as pessoas, como que uma criança de 8, 9, 10 anos vai para o meio do rio ou para dentro do mar, sozinha num barco. Mas ele é um barco bastante seguro. Ele vira e facilmente as crianças desviram. Inclusive, uma das primeiras aulas que a gente faz na escola de vela é o vira e desvira, para eles aprenderem a virar e desvirar, porque faz parte virar o barco. Então, eu acho que o principal é um barco que dá para as crianças uma possibilidade de um bom velejo. Eles têm prazer com isso. E, ao mesmo tempo, é um barco tranquilo, que preza pela segurança. Depois de 10 dias de muita emoção e disputas na água do Guaíba, o 48º Campeonato Brasileiro da Classe Optimist terminou na terça-feira consagrando campeões nas categorias por equipes, estreantes e veteranos, feminino e masculino. Participaram do evento mais de 200 atletas de 9 estados do país. Mas os melhores ventos do Brasileirão Interclube de Optimist sopraram nas velas cariocas. Com seis vitórias em sete regatas classificatórias e cinco finais, Lucas Freitas, do Iate Clube do Rio de Janeiro, foi o campeão masculino e primeiro colocado na classificação geral. No feminino, o título ficou com Joana Gonçalves, também do ICRJ, quarto lugar no geral. Em terceiro, Gustavo Glin, do Veleiros do Sul, vice-campeão na categoria juvenil. Ele e outros três velejadores da flotilha Minuano, do VDS, garantiram classificação para o sul-americano de Optimist de 21 a 28 de março em Mar del Plata, na Argentina. Mais notícias de esporte você acompanha agora nos destaques esportivos do programa. Na classe laser standard, o Veleiros do Sul terminou em primeiro lugar no ranking de pontuação de melhor clube da 46ª edição do Campeonato Brasileiro da Modalidade, encerrada ontem em Brasília. Thiago Quevedo, da categoria Sub-21, ficou em segundo lugar na classificação geral e Filipe Grotschmann, da Senior, em terceiro. Oitavo na geral, André Streppel, ficou em primeiro na categoria pré-master, assim como Filipe Frakelli, na Sub-19, com Francisco Ruschel em segundo. Na classe laser 4.7, o Veleiros terminou na quarta colocação. Agora ciclismo. Mauro Nascimento, da equipe arte-altura Adventure Bike, venceu a terceira etapa da Copa União da modalidade na categoria Elite, realizada no último domingo em Campo Bom. Ele percorreu 52 quilômetros no Complexo de Educação, integrada em 1 hora e 18 minutos. A competição reuniu cerca de 80 atletas de 23 categorias de Speed e Mountain Bike. A quarta etapa da Copa União de Ciclismo está marcada por o dia 26 em Nova Hearts. A promoção é da Liga Rio Grandense de Ciclismo. Com 10 atletas da Sojipa, a seleção brasileira de judô concluiu na última quarta-feira a sua participação no tradicional treinamento de campo de Mitterstil, na Áustria. O evento reuniu 1.150 judocas de 67 países. O Brasil teve a sétima maior delegação do evento, com 52 atletas. A equipe russa levou 120. Além do intercâmbio e reencontro com parceiros de treino e eventuais adversários, os treinamentos internacionais servem de preparação para as primeiras competições da temporada. Os brasileiros já estão na Itália, onde treinam até a próxima segunda-feira. Judô, capoeira e pilates são algumas das práticas esportivas oferecidas a jovens com deficiência pelo Instituto Social Pertence. Para debater este tema, para falar mais sobre este tema, estamos recebendo a educadora física Bianca Bueno e o estudante Rafael Ruiz. Boa noite, obrigado pela presença. Muito boa noite. Boa noite, Rafael. Tudo bem? Boa. Tudo bem? Tudo. Bom, Bianca, falar sobre o Instituto Pertence. Sim. Há quanto tempo existe? Qual é a finalidade? O Pertence surgiu em 2011 com a finalidade, na verdade, uma história muito bonita. Então, vou passar rapidinho assim para contar. O desejo de uma pedagoga que há mais de 20 anos percebia que as pessoas com deficiência acabavam não tendo um espaço social. Então, terminava o colégio e não conseguiam seguir, enfim, indo num barzinho para contar suas histórias. Estavam sempre muito próximos dos pais. E aí ela resolveu pegar o carro dela, pegar alguns jovens e sair para passear. Apresentou eles e a partir disso surgiu o Pertence com as saídas, né? Que hoje em dia são os passeios que são realizados semanalmente e, enfim, sociabilização das pessoas com deficiência. Não só jovens o Pertence atende, né? Crianças e adultos. Isso, hoje em dia, né? Desde 2011, hoje em dia a gente atende 150 jovens e médio entre crianças, jovens e adultos. Quais são as atividades que são realizadas pelo Instituto Pertence? A sede conta com pilates, dança, né? Eu sou professora de dança, atividades aquáticas, circuito funcional. A gente tem judô, jiu-jitsu, capoeira, culinária, teatro. São muitas as atividades oferecidas na nossa sede, além de vários outros projetos, assim, que a gente, enfim, está fazendo, né? O Rafael, e qual é a modalidade? O que que tu pratica lá? Tu pratica judô ou outras atividades também? O Rafael, e qual é a modalidade? O Rafa é um dos nossos alunos prêmios, assim, né? Ele chegou e participou de tudo. Ali a gente está vendo o Rafa. Isso, está te vendo ali, Rafa. É um dos vídeos que realizou esse vídeo aí, ó. É jiu-jitsu. Jiu-jitsu? Mas o que que tu mais gosta de fazer no Instituto Pertence? Capoeira. Acho que o Rafa, ele gosta muito de música também, me metendo, né? Mas tem todo um conceito, né? De a gente estar junto, a gente trabalhar em roda, a gente se relacionar com os colegas. Então, quando a pessoa busca o projeto, né? O clube social pertence, ela busca encontrar amigos, né? Ela busca saídas, essas realizações de tão transformadoras, assim, como a prática do esporte. A gente sabe essa ferramenta fundamental, né? Para que a gente adquira mais autoconfiança. A questão da consciência do corpo, né? Que muitas vezes a pessoa com deficiência, ela é vista como uma pessoa que não entende das suas potências, das suas capacidades, né? E através das nossas práticas, a gente justamente busca essa autonomia, né? Então, eu consigo entender o meu corpo melhor, eu consigo me sentir melhor em sociedade e através do esporte a gente percebe essa melhora, né? Esse desenvolvimento, assim. Bom, a gente está vendo o Rafa praticando jiu-jitsu ali, né? Existe algum cuidado? Não tem pré-requisito, né? A gente deseja mais que conheçam a nossa casa e que experimentem as aulas, né? Mais interessantes, então são muitas modalidades de culinária, imagina, de repente. Puxa, é culinária, é verdade. Culinária. E o Rafa, ele também participa de culinária? Sim! Né? O Rafa gosta muito. E através das atividades, na verdade, a gente vai conhecendo, né? Aos pouquinhos a gente conhece a pessoa que chegou, não necessita de... Eu não preciso, né? Eu, particularmente, acho que essa coisa da anamnese, de classificar muito, é desnecessária para a gente. A gente acredita que são pessoas, que somos todos diferentes e justamente a nossa busca é essa, né? De que a gente consiga estar bem com a diversidade toda que a gente apresenta na sociedade, respeitando. E aos pouquinhos, de repente, quem sabe o Rafa pode vir e me dizer o que ele pode, o que ele não pode fazer, o que parece bem para ele, o que não parece, né? Então, a gente aprende muito, né? É um trabalho que, com certeza... Existe uma... Vocês buscam, né? Os garotos, os jovens, os adultos, os crianças e tudo mais em casa também para o Instituto, né? Exatamente. Assim como começou o Pertence, né? Com a Sarita, essa senhora maravilhosa, com a ajuda do Vitor, nosso diretor, buscando os jovens, que antigamente eram quatro em casa e levando para fazer um passeio, levando para jantar fora e se relacionar, agora a gente conta com motoristas capacitadíssimos, pessoas muito legais, porque, enfim, né? Tem que passar um bom tempo com a galera dentro da van e buscam todos em casa, levam para a nossa sede e devolvem, são salvos. Para conhecer o Instituto Pertence, não só conhecer e participar das atividades, né? Que tem, não só isso, né? Tem Teatro São Pedro, o pessoal sobe ao palco, né? Como tu disseste, faz, participa de teatro. Mas, para participar, como é possível conhecer o Instituto Pertence? Na verdade, a gente tem o Instagram, né? O Facebook e os nossos contatos estão todos ali. Mas é interessante nos fazer uma visita, porque as portas estão sempre abertas, né? Então, a gente tem diversos profissionais, é uma equipe multidisciplinar, a gente conta com psicólogas, né? Que estão lá para receber os pais, caso queiram tirar dúvidas e precisem, né? A gente entende que são vários casos diferentes, então a gente gosta de conversar ao vivo, assim. O Instituto Pertence, em Porto Alegre, sede fica... Na Gonçalves Ledo, uma travessa da Ipiranga, bem pertinho do Bourbon. Bianca Bueno, educadora física, também participa das atividades ali do Instituto Pertence. E o Rafael Ruiz, obrigado, Rafael. Obrigado pela presença, boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Bianca. Obrigada. Obrigada. E o judô e capoeira são algumas dicas e atividades esportivas para este final de semana e para a semana que vem. Acompanhe na nossa agenda. Os sojipanos Maria Portela, Alexa Castilhos, Davi Lima, Kathleen Quadros, Rafael Macedo, Felipe Kitadai, Leonardo Gonçalves e Mayra Aguiar, entre outros atletas da Seleção Brasileira e Judô, voltam aos tatames a partir da próxima quinta-feira até o domingo para a disputa do Grand Prix de Tel Aviv. A delegação, que cumpre temporada na Itália, viaja para Israel na próxima semana. O primeiro torneio de Grandes Lã da temporada também serve de preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. As próximas competições estão marcadas para Portugal, França, Áustria e Alemanha. Capoeira. A Secretaria de Cultura e Esporte e Lazer de Lajado abriu inscrições para o Capo Educando. O projeto visa o aprendizado de capoeira por meio de oficinas gratuitas ministradas pelo mestre Carcará. As aulas, abertas para todas as idades, serão no Parque dos DIC, no Ginásio Municipal Professor Nelson Francisco Brancher, e à noite, junto ao Quiosque dos DIC. Inscrições pelo telefone 3982-1080 ou pelo endereço eletrônico ccel.esporte.arrobalajado.rs.gov.br. Agora o tênis. Na próxima segunda-feira, até o dia 28 de janeiro, o São Leopoldo Tênis Clube volta a sediar o Circuito Sul Brasileiro de Verão. A competição, que teve início no dia 3 deste mês em Maringá, lá no Paraná, depois Londrina e Itajaí em Santa Catarina, é válida pelo ranking nacional da modalidade. Estão previstas disputas também nas categorias Tênis Kids. A promoção é da Federação Gaúcha de Tênis. E o TVE Esportes de hoje está chegando ao fim. Mais esporte aqui na TVE, neste final de semana. Neste sábado, a partir das 9 da noite, tem Grenal pela Copa Santiago de Futebol de Venil. No domingo, mesmo horário, se enfrentam o anfitrião Cruzeiro de Santiago e Santos. Boa noite, bom final de semana. A gente volta na próxima sexta-feira com novas informações. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri